Quando eu era criança, eu era bem melhor do que eu sou agora. Eu era mais feliz, mais curiosa, mais aberta. Mas eu sabia que tudo isso ia mudar um dia. Fiquei péssima quando eu percebi que tudo ia mudar, acabar. E talvez ficar tudo muito pior. Sei lá, era como se eu estivesse sentindo falta de tudo que eu já tinha. Entendi. Foi. Isso é esquisito, né? Tchau. 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 Tchau.